Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme e agora a gente vai apresentar a última palestra do dia, desse dia, né, do simpósio, que é com o doutor Estevam. Vou apresentar brevemente o doutor Estevam Alves Silva, graduou-se em ciências biológicas pela Universidade Federal de Berlândia, em 2008, em 2010 concluiu mestrado e em 2014 doutorado, ambos no curso de Ecologia e Conservação de Recursos Naturais da UF. Tem doutorado com período Sanduíche na Universidade Alemanha, Teckisch Universität, Darmstadt, desculpa a sua pronúncia, e desenvolve trabalhos com ecologia de interações, abordando principalmente as interações entre plantas conectadas extra-florais, os insetos herbívoros associados e os inimigos naturais desses herbívoros. Atualmente é professor no Instituto Federal Goiânico. Ele vai estar apresentando para vocês a palestra de Methods for Sampling Trips, e, bom, Estevam, a palavra está com você. Muito obrigado por ter aceito o convite e, com vontade. Bom, olá a todos. Boa noite já, né? Agradeço muito a comissão organizadora pelo convite de poder apresentar o trabalho aqui para vocês. Hoje vou falar sobre métodos de amostragem de trips. Eu acho que é uma abordagem bem interessante, já que, independentemente do tipo de trabalho que as pessoas desenvolvem com trips, necessariamente vão ter que passar por algum método de amostragem. Então, existem diferentes métodos para diferentes objetivos. Um ecólogo vai ter um objetivo, um aglônomo vai ter outro, um taxonomista vai ter outro objetivo. E eu vou mostrar aqui um apanhado dessas metodologias que nós fizemos, tá? Bom, meu nome é Estevam, né? Eu sou professor atualmente no Instituto Federal Goiano. Eu trabalho com ecologia de trips. Eu comecei em 2005 com o professor Kleber, lá no Instituto de Biologia, na Universidade Federal de Berlândia. E meus estudos, eles se baseiam mais em melpigacea. É uma planta que é muito comum no Cerrado, uma família muito comum, e possui diversos trips. Então, na minha dissertação, a gente analisou a flutuação populacional de trips durante o ano, diferentes espécies de melpigacea. Nós vimos que essas espécies, como elas floresciam o ano todo, elas acabavam dando abrigo ali para os trips. E depois eu comecei a trabalhar com trips e formigas. Eu estava querendo descobrir, assim, basicamente se as formigas, elas poderiam ser um controle biológico de trips. Então, durante todo esse tempo, eu trabalhei muito tempo na mesma área, né? Foram mais de cinco anos lá, ou seja, perdi as contas, mas foi muito tempo. E os estudos com formigas, eles foram publicados, a gente encontrou os resultados bem condicionais sobre isso aí. Mas isso é um assunto que um próximo encontro. E nos últimos trabalhos eu foquei mais com os pseudofilotrips. E vou falar para vocês daqui a pouco porquê. Tá bom? Então, iniciando a palestra em si, como vocês viram hoje na palestra do professor Mound, né? Ele falou que existem alguns tipos de pesquisadores diferentes de trips. Nesse trabalho aqui dele de 2005, ele fala sobre três. São os taxonomistas, os entomólogos e os ecólogos. Então, os taxonomistas são aquelas pessoas que nós dependemos grandemente para publicar nossos trabalhos. São as pessoas que vão identificar os trips para nós. Então, existem hoje ferramentas, tanto da taxonomia lineana, né? Que a gente pode falar, caracteres morfológicos, e existe também características moleculares. Eu, no meu mestrado, eu acho, doutorado. Tinha um trips que a gente não conseguia identificar aqui. Eu mandei o professor Mound e ele fez análise molecular desse trips. Os entomólogos, nesse trabalho aqui, eu falo que são os entomólogos agrícolas. São as pessoas que estão interessadas nos trips que podem provocar danos a plantas economicamente importantes. E, por último, os ecólogos, o grupo cujo eu me encaixo, né? Nós fazemos os trabalhos de onde os trips estão, o que eles se alimentam, quais são os seus predadores naturais e por aí vai. A característica comum desses três profissionais é que eles precisam encontrar os trips. Para vocês que estão chegando agora, que não desenvolveram ainda trabalhos com trips, vocês acham que é fácil ou difícil encontrar os trips no campo? Bom, onde vivem os trips, né? Enquanto vocês vão pensando na resposta, onde vivem os trips? Gente, trips vivem em praticamente todos os ambientes. Acho que só não existe espécie aquática, tá? Adriano e Ellison, me corrijam se eu estiver errado. Mas é muito fácil de nós encontrarmos trips. Então, eles estão em todos os ambientes terrestres, ocupam diversos nichos, diversos grupos funcionais. Então, se você for para uma área, por exemplo, eu sempre trabalho em encerrado. Encerrado é extremamente fácil de encontrar trips. Lá a gente encontra eles em folhas, botões florais, flores, frutos, se alimentando de fungos. Então, assim, é muito difícil você chegar em frente a uma planta, principalmente plantas com flores, na época da floração, abrir essa flor, se for uma flor mais fechada, e não ter trips ali dentro. É muito difícil, gente. Então, é muito fácil de nós encontrarmos trips. Quanto a nichos e grupos funcionais, eles seguem basicamente a ideia dos ambientes. Então, as espécies que eu trabalhei, elas são fitófagas, mas, como vocês viram nas palestras anteriores, existem espécies parasitas também, espécies predadoras e espécies que se alimentam de fungos. As que eu tenho conhecimento, que eu já trabalhei, são só as espécies parasitas, que são ectoparasitas, e as que se alimentam de plantas, as fitófagas. Mas eu sei que as espécies micófagas, elas são em maior número, são as mais diversas, tá? Predadores eu ainda nunca vi. E olha que eu trabalhei muito tempo com tripes imopidiáceas, então eu nunca vi as espécies predadoras. Bom, então, os tripes, eles estão em todo lugar, mas, infelizmente, nós conhecemos muito pouco sobre eles. As análises taxonômicas que estão sendo desenvolvidas agora, né, no Brasil, muitas pessoas fazendo coletas, enviando para os taxonomistas, elas são extremamente importantes. A gente sabe onde os tripes estão, para depois, assim, nós, para que nós consigamos depois fazer estudos sobre ecologia, sobre interações. Mas, essa ainda falta de estudos, essa inscriência, ela inviabiliza alguns estudos e pesquisas. Então, mesmo nas espécies que eu trabalhei, no meu mestrado, até alguns do doutorado, não foi possível identificar todas as espécies, algumas lâminas já se perderam, né, durante esse tempo, de vai e volta, muda de instituição. Então, na minha dissertação, por exemplo, tem várias espécies lá que não foram identificadas. A gente conseguiu chegar até gênero, no máximo. E algumas outras que eram mais comuns, como a heterotripsis peixotô, a gente conseguiu chegar até espécies. Mas aquelas espécies mais crípticas, ou que dependem de um pouco mais de observação dos taxonomistas, essas são mais difíceis de serem identificadas. Isso acaba inviabilizando alguns estudos. Então, aqui, os taxonomistas, eles têm muitos espécimes e têm pouco tempo, né, o Adriano depois pode até falar alguma coisa sobre isso, o Ellison. Os entomólogos, os entomólogos agrícolas, esses estão mais interessados nas espécies praga, que, até onde eu sei, compõem aproximadamente 2% das espécies de trípsis, principalmente gênero Frankliniella. Os ecólogos, que sabem menos ainda. Então, assim, eu... Só um minuto. Você tá exibindo os slides? Você já começou mostrando algo na tela? Sim, tá aparecendo aí pra vocês, não? Não, pra gente ainda não tá compartilhado, não. Nossa, eu tô falando faz 10 minutos e... Pois é, aqui pra mim aparece. Cancela esse compartilhamento que você começou, vamos fazer o compartilhamento de novo? Calma, peraí, deixa eu dar o pause aqui. Pronto, parei aqui. Não apareceu mesmo? Não. Deixa eu tentar de novo, então, aqui. Papai tem reunião, filha. Calma. Depois você fala com papai. Ó, aqui pra mim apareceu, já nas minhas duas telas. Pra vocês não apareceram ainda, não? Não, é porque deveria aparecer aqui pra aprovar, pra colocar na tela. Tem alguma função aí no compartilhamento que não tá... Deixa eu tentar trabalhar com uma tela só, peraí, só um pouquinho. Talvez é isso. E agora? Ainda não. Ainda não? Não. Que coisa, né? Não sei qual que é o problema. Só comigo que essas coisas acontecem. Você tá usando o PowerPoint? Eu tô usando o PowerPoint. Não, o navegador. Navegador? Navegador eu estou com o Chrome aberto aqui. Naquelas opções, tela do aplicativo, não tem a sua apresentação pra você clicar? Tem tela inteira, tela do aplicativo. Será que é essa opção aqui? Deixa eu ver. Agora? Agora foi? Foi. Essas tecnologias... Será que agora vai dar certo? Vai. Deixa eu abrir. Deixa eu ver aqui. A gente tá vendo a tela... Ah, sim. A tela reverta. Vamos ver aqui de novo. Share screen. Compartilhar. Agora tem que dar certo. Legal. Tá dando certo. Ah, sim. Vocês querem que eu comece de novo a apresentação? Eu acho que você pode... Ah, fica à vontade. Você pode começar do começo, pode continuar de onde você parou. Bom, depende do pessoal aí. Olha os comentários, porque eu não tô vendo aqui. Se eles quiserem, eu posso começar de novo, sem problema. Seria bom, seria bom, seria bom excluir essa primeira parte para não ficar na apresentação. Não sei se você consegue fazer isso, na apresentação que vai ficar guardada aí no... YouTube? A gente pode tentar editar, sim. Que ela fica armazenada no site. É, olha... Eliane comentou que pode continuar. Eu acho que a maioria do pessoal tá... Ok, então. Deixa eu continuar aqui. Com vontade. Beleza, deixa eu colocar lá, então. Então, parei aqui, né? Os ecólogos cabem menos aí. E, bom, todos esses profissionais aqui... Deixa eu colocar minha caneta. Todos esses profissionais aqui, eles têm uma coisa em comum, que é a amostragem. Então, um dos primeiros passos para a gente trabalhar com o TRIPS, conhecer um pouco da sua biologia, da sua ecologia, seria a amostragem. Então, esse é um dos passos mais importantes. E depois, a identificação. Por isso que nós dependemos tanto dos taxonomistas. E, por último, a gente pode partir para os estudos aplicados. Normalmente, assim, a gente que tá fazendo os estudos, a gente parte primeiro para os estudos aplicados e depois envia as espécies para a identificação, para os taxonomistas. Porque, às vezes, a gente não pode esperar, né? Para fazer os estudos. Quanto à amostragem em si, a gente tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que os TRIPS, eles são muito comuns, muito fáceis de serem encontrados. A desvantagem é o tamanho diminuto. Então, assim, eu trabalho também com borboletas e formigas. É muito fácil fazer a amostragem desses outros animais, desses outros insetos. Porque eles são grandes. Agora, TRIPS, eles são pequenos. Então, se você tiver... Tá aparecendo aí para mim? Tá aparecendo. Ah, sim. Então, se você tiver já um conhecimento prévio dos TRIPS, é mais fácil. Então, você quer, por exemplo, trabalhar com bignoniases. Então, você já sabe que os TRIPS estão nas bignoniases e pode desenvolver um método de amostragem para fazer essa coleta. Agora, quando você não sabe, então você vai para uma área diferente, quer fazer uma amostragem total. Aí pode ser um pouco mais difícil. Você vai ter que abordar dois métodos diferentes. E por que amostrar TRIPS? Bom, eles têm importância ecológica, alimentação, exploração de hábitat, plantas hospedeiras e plantas visitadas. Que é um tipo de abordagem que o Mound, eu acho que a Monteiro também, ela falou em um dos trabalhos dela, né? Essa diferença entre plantas hospedeiras e visitadas. As visitadas são aquelas que nós encontramos nos adultos e as hospedeiras são aquelas que eles usam para se reproduzir. E a gente tem também a importância econômica, que, como o professor Mound falou, ela que move, basicamente, os pedidos de bolsa, para a gente conseguir mais recursos. São as espécies invasoras e as espécies consideradas praga. Principalmente aqui no gênero Frankliniella. A gente tem outras espécies também no Brasil que são muito importantes. Talvez não tão diversas. Um exemplo de como essa amostragem e a união entre estudos de observação, estudos de taxonomia e de ecologia é importante. Então, isso aqui é o arroz. A gente sabe como ele é importante, né? Pra nossa alimentação, alimentação mundial. Nesse estudo aqui do Adriano e colaboradores, publicado em 2010, eles amostraram os TRIPS em culturas de arroz. De acordo com o Embrapa, o arroz é responsável pela alimentação de 2,4 bilhões de pessoas, mais de 700 milhões de toneladas por ano. Só que, incrivelmente, a fauna de TRIPS é pouco conhecida. Isso, assim, não é só, talvez, pra arroz, mas em outras culturas também, outras plantas economicamente importantes. Nesse trabalho aqui, eles amostraram 18 espécies de TRIPS, gente. É muito TRIPS com uma planta só. 18 espécies. Aí vocês podem perguntar, mas, então, o arroz, coitado, né? Ele deve ser muito severamente atacado por TRIPS, herbivoria e tal, né? Não, na verdade, né? O Adriano pode me corrigir depois, se eu estiver errado. São poucas as espécies que, efetivamente, são, provocam algum dano ao arroz. Muitas dessas espécies, elas foram amostradas porque elas eram espécies que visitavam arroz, mas não provocavam um dano tão grande assim. Então, não eram espécies que se reproduziam. Então, isso aqui é um estudo bem interessante, mostrando, né? Uma planta que a gente considera tão importante pra nossa alimentação e economia mundial, mas ainda tem poucos estudos, na verdade, até essa ocasião, poucos estudos amostrando o TRIPS. E qual é o melhor método de amostragem? Bom, nesse capítulo aqui, que deve sair agora há pouco, né? Nesse segundo semestre, foi feito por mim, pelo Erison, pelo professor Arturo, que até onde eu sei está na França agora, ele é meio nômade, ele fica mudando de países, e a Rita Marulo também, que publicou o livro com o mal, de 96. Um livro muito, muito interessante, né? Acho que a maioria de nós já lemos aquele livro, quase como uma bíblia de TRIPS. Nesse capítulo aqui, nós fizemos uma abordagem bem geral dos métodos que já foram utilizados pra escoletar TRIPS. E quais são esses métodos? Os mais utilizados, esse aqui acho que muitos de vocês já conhecem, são os Sticky Cards, Sticky Cards ou Sticky Traps, que são aquelas armadilhas coloridas, que têm algum tipo de cola, elas servem pra mostrar TRIPS, mas elas amostram não somente TRIPS, um monte de insetos voadores. Existe também a contagem direta, contagem direta é você chegar na frente da planta e contar os TRIPS. É um tipo de amostragem também. Odores são menos utilizados, métodos de varredura, extração de parte da planta, isso é muito utilizado em taxonomia também. Estudos ecológicos, onde você corta um pedacinho de uma planta, coloca num potinho e depois analisa isso em laboratório. E o método beating? Tem uma tradução, mas eu esqueci a tradução disso. É quando você pega uma parte da planta, bate em algum substrato, usava, por exemplo, folha sulfite, batia na folha sulfite e depois analisava os TRIPS que estavam ali. Então são métodos diferentes que servem pra diferentes objetivos. E cada um deles tem uma nomenclatura diferente. Tem uns métodos que são mais conhecidos por nós, ecólogos, taxonomistas, agrônomos, né? Mas tem uns que são pouco convencionais. Esse aqui, por exemplo, foi um dos mais não convencionais que eu encontrei. Trabalho do Werner, ele é colaborador de 2004. E pra amostragem de TRIPS, eles utilizaram uma arma de fogo, uma shotgun, que é uma escopeta. Eu achei isso bem não convencional, né? Na verdade, eles utilizavam isso aqui pra amostrar ramos altos de plantas. Então eles davam um tiro, o ramo cair, eles contavam os TRIPS. Mas, assim, não é um método tão apropriado, visto que TRIPS são alados. Então eles vão acabar, muitos vão acabar voando ali. E o manuseio de uma arma de fogo pra amostrar TRIPS, que são milimétricos, eu acho que é um pouco exagero. Mas, bom, foi utilizado, tá publicado, né? Então o melhor método de amostragem vai depender do objetivo. Nesse capítulo aqui, nós tentamos estabelecer alguns parâmetros. Então, aqui estão alguns deles. Por exemplo, essa amostra, ela é destrutiva? O que é destrutiva? Você vai ter que coletar alguma parte da planta. Então se os TRIPS estão, por exemplo, nas flores, você vai ter que coletar as flores e levar pra laboratório. Provoca perturbação? Os TRIPS, eles são sensíveis a perturbações. Então, assim, mesmo quando eles estavam mostrando TRIPS com essa abordagem destrutiva, você chegava perto da flor pra cortar a flor, alguns TRIPS voavam. Porque eles são muito sensíveis a perturbações. A espécie específica, então isso aqui, principalmente pra agrônomos, você tá tentando mostrar somente aquelas espécies que vão provocar algum dano à sua cultura, ou você tá tentando mostrar pra comunidade inteira? Isso aqui é um pouco mais complicado. A gente sabe que alguns stick cards, aquelas armadilhas coloridas, elas podem atrair algumas espécies em particular de TRIPS. Mas, na verdade, o TRIPS que cai ali, ele vai ficar grudado. Então, ela não é tão espécie específica assim. E como os TRIPS são muito pequenos, essa amostragem, ela pode ser não muito confiável. A amostragem é direta? O que isso quer dizer? Direta é quando você faz direto no campo. Quando ela não é direta, você precisa coletar e levar pro laboratório. Então, era um pouco mais demorada. É limitada ou ilimitada? Limitada é quando você consegue coletar os TRIPS que você quer e depois não coleta mais na amostragem. Ilimitada é quando tudo que cai na sua armadilha vai ser coletado. Pitfalls, por exemplo, são um tipo de armadilha ilimitada, porque vai cair TRIPS e vai cair um monte de outros insetos ali. Os stick cards também. E, na verdade, os stick cards têm outro problema. Como eles têm uma área definida, se caem alguns bichos ali antes dos TRIPS, os TRIPS não vão ficar grudados. Então, pode acontecer de cair um monte ali de moscas, de hemíperos, e eles ficarem todos grudados no card, no cartão, e os TRIPS que chegarem ali, eles não vão conseguir ser amostrados. É completa ou incompleta? Completa é quando se coleta também os imaturos, e incompleta é quando a gente tem somente os adultos. Isso aqui pode ser importante para se definir as plantas hospedeias, e visitadas de TRIPS. E possui repetições? Isso aqui não é muito utilizado em agricultura, por exemplo. Repetições é quando você quer amostrar a flutuação populacional de TRIPS. Então, você faz repetições nas amostragens para ver quando as populações estão maiores, e quando elas estão menores. Então, esqueça alguns parâmetros que a gente pode seguir, dependendo da abordagem. Existe um melhor método de amostragem? Mais ou menos. Em ecologia, por exemplo, o que eu mais utilizo é o visual direto. E o que é esse medo? Eu simplesmente pego meu banquinho e fico na frente da planta observando os TRIPS. É fácil fazer isso? Não. Isso vai depender muito da espécie. Então, assim, vocês que já têm um conhecimento prévio de TRIPS, sabem que eles são muito pequenos. Então, essa observação visual direta aqui, ela pode ser um pouco contestada. Mas é a única que me permite fazer dois tipos de coisas. Interações e comportamento. Então, eu consigo ver se os TRIPS estão interagindo com outros TRIPS, com uma formiga, por exemplo, quem são os predadores, se quando chega algum bicho perto, algum predador, possível predador, eles voam. Então, essas informações de comportamento, elas só são possíveis através de observações diretas, e principalmente em campo. Porque em laboratório, o comportamento dos TRIPS costuma mudar um pouquinho. E as dificuldades. É difícil identificar a espécie que a gente está observando, e também é difícil contar. Então, isso aqui é uma flor de malpigácea, uma peixotoa tomentosa, e esses TRIPS aqui são, eu imagino que sejam quase todos, é que é o TRIPS peixotoa. Tenho certeza? Não, não tenho. Então, assim, nesse caso aqui, é um pouco mais complicado. Porque esse indivíduo aqui, por exemplo, ele pode entrar em uma interação agonística com esse aqui. Mas eu não sei se essa interação agonística é por questão de espécies diferentes, são espécies iguais, é um macho e fêmea, entende? Então, para espécies muito pequenas, é complicado. Então, não é recomendado fazer alguns tipos de abordagens aí. Quantos TRIPS? Não sei. Aqui, se eu contar esses TRIPS, eu vou ou subestimar ou superestimar os seus números. Porque é muito complicado. Eles se movem aqui, eles escondem dentro das câmeras, câmaras, né? E qual a espécie? Provavelmente é a TRIPS peixotoa, mas eu não tenho 100%, com certeza. Já os Pseudofilotrips, que são as espécies que eu trabalho, que eu falei para vocês no começo do vídeo, são mais fáceis. Porque eles são menos sujeitos a perturbações, eles são maiores também. Então, esse aqui é um imaturo, e ele é bem vermelho, é muito fácil de ser observado na vegetação. Esse aqui é um imaturo, ele é vermelhinho, né? Mede mais ou menos um milímetro. E os adultos, eles têm uma coloração preta, bem escura, e eles medem dois milímetros. Então, assim, para quem trabalha com TRIPS, sabe que esses espécimens, né? São gigantes. Então, em comparação com o Francaniel, a Heterotrips e outros espécimens, outras espécies, são muito grandes. Então, nesse caso aqui, eu consigo fazer a observação direta. E a maioria dos meus estudos é com essas espécies aqui, com esse gênero Pseudofilotrips, porque é muito tranquilo. Então, nesse caso aqui, dá certo. Mesmo quando eles ocorrem em grandes quantidades, eu consigo fazer as observações diretas. Mas, isso aqui custou algum tempo de experiência no campo. Então, assim, alunos menos experientes, ou mesmo, assim, pessoas mais experientes, mas que não têm ainda uma familiaridade com esses TRIPS, podem ter um pouco de dificuldade. Então, um exercício para vocês agora. Isso aqui é uma folha de peixoto-tomentosa e tem TRIPS nessas folhas aqui. Quantos TRIPS tem nessa folha? Vamos lá, vou dar oito segundos para vocês. Tempo correndo. Conseguiram contar aí? Então, vamos lá. Quem achou esse aqui? Um TRIPS. Então, isso aqui é um indivíduo. Falei para vocês que a cor dele é mais escura. Então, esse aqui é um adulto. Um, dois, três. Certo? Não. A gente tem mais TRIPS aqui. Tem um imaturo aqui. Ele é uma coloração mais pálida. E tem outro imaturo aqui. Então, nessa folha, são cinco indivíduos de TRIPS. Cinco pseudofilotrips. Então, é fácil fazer isso? Não. Então, necessitou de algum tempo de familiaridade com esses indivíduos. Como eu já sei que eles ocorrem nessa planta, que é a peixoto-tomentosa, e já conheço mais ou menos os hábitos deles, então, para mim, é fácil. Eu chego no campo, levanto a folha, vejo quantos tem, anoto ali quantos indivíduos tem, anoto prováveis inimigos naturais, como formigas, aranhas. Hemípteros e parto para outra. Entende? Então, esse é um método que funciona para algumas espécies. Para a agronomia, as metodologias podem ser abinomial. Binomial, para quem não conhece, é você chegar na frente da planta e ver se tem ou não TRIPS. Isso é abinomial. É presença e ausência. Tem um método direto, que é esse que eu fiz agora, mas para a agronomia pode ser um pouco mais difícil. Lembra do arroz, do Adriano? Então, você vai chegar na frente do arroz, vai ver lá 18 espécies de TRIPS, se você não vai saber qual que é qual. Tem o beating, que é esse que você bate em um substrato, os stick traps, que são as armadilhas coloridas, pegajosas, e os odores. E cada um desses métodos é apropriado para diferentes cenários. Então, a gente não tem uma metodologia perfeita. Para a taxonomia, acho que o interessante é mostrar o máximo possível. Então, você vai chegar na frente do arroz, na frente do feijão, na frente de tomate, por exemplo, fazer uma amostragem do tipo beating, ou mesmo pegar algumas partes da planta, levar para o laboratório e montar as lâminas desses TRIPS. Mas para a agronomia, você não pode simplesmente ir lá no campo e ficar cortando as plantas sempre, porque isso vai influenciar na sua produtividade. Então, essas amostras são seletivas, espécies de interesse, ou você quer amostrar toda a comunidade. Realmente, para a agronomia, a gente está interessado nessas espécies aqui, seletivas. Frankliniela, TRIPS, Caleotrips. São completas ou incompletas? Então, adultos e imaturos, ou só adultos ou só imaturos? Eu, até hoje, nesses estudos, eu nunca vi um trabalho que amostrasse somente imaturos. Normalmente, é os dois, mas praticamente são só adultos. A gente faz essa amostragem. Vocês viram agora, naquele teste das folhas, como são difíceis de a gente encontrar os imaturos. Tem repetições, eu posso analisar a flutuação populacional ou o inventário rápido. Entende? Então, assim, não existe uma receita para fazer essas amostragens. Vai depender de cada caso. E de cada objetivo. Então, nesse estudo que nós fizemos, nesse capítulo de livro, que deve ser agora no segundo semestre, nós amostramos aproximadamente 20 métodos diferentes de coleta de TRIPS. Mas eu posso afirmar para vocês que isso está subestimado. Provavelmente, devem existir mais métodos de amostragem. E nós precisamos conhecer essa diversidade de TRIPS para fazer os estudos de interações, estudos ecológicos, e nós dependemos grandemente da taxonomia também. Então, quem tiver interesse, esse livro deve sair agora no segundo semestre, eu devo receber uma cópia e posso compartilhar com vocês. Se Springer permitir, né? Bom, essa foi a minha palestra. Espero que tenha sido interessante para vocês. Peço desculpas lá pelo começo do vídeo, onde não apareceu os slides. E gostaria de agradecer muito à comissão organizadora por esse evento. O evento está sendo fantástico. Acho que vai ser uma grande chance de todo mundo que trabalha com TRIPS para poder se conhecer e seguir as recomendações do professor Mound. A gente começar umas colaborações e essas colaborações, elas podem render frutos mais ricos em termos de publicações de TRIPS, em termos de conhecimento. Tá bom? Então, deixo aqui o meu agradecimento à comissão, meu e-mail, caso alguém tenha vontade de entrar em contato depois. Bom, então, muito obrigado. e finalizo aqui minha apresentação. Escutava o microfone mudo. Eu gostaria de agradecer a sua apresentação. Foi muito interessante, muito clara. que você apresentou de maneira grandiosa. E a gente vai abrir agora para perguntas. A gente vai passar para você alguns comentários que o pessoal fez. Eu queria dizer que eu acertei o número de TRIPS da folha, tá? Você acertou? Olha só. Parabéns. Ok. Vamos passar as perguntas das mais... As últimas agora que saíram até o começo. nós temos uma pergunta em espanhol. Qual é o melhor método para realizar estudos de diversidade em TRIPS? Do Christian Rossi. Olá, Christian. Tudo bom? Bom, o melhor método de amostragem vai depender do objetivo, né? Como esse aqui você quer amostrar a diversidade em TRIPS, eu imagino que tenha que ser aquelas amostragens onde você coleta o máximo possível. Então, dessa forma, por exemplo, TRIPS em flores. Se você quer amostrar os TRIPS em flores, você vai ter que coletar a flor, colocar no potinho, levar para o laboratório e montar as lâmicas. Então, para a diversidade em si, imagino que esse seja um dos melhores métodos. O Adriano, a professora Silvia também, eles já fizeram outros tipos de amostragens aqui no Brasil, naqueles trabalhos clássicos lá de 2005, que eles amostraram TRIPS em diversos hábitos e eles utilizaram a metodologia de verredura, se eu não me engano, né? Como no trabalho aqui do arroz. Então, assim, para a diversidade você vai ter que coletar o máximo possível. Então, quando você faz uma amostragem que você coleta parte da planta, você está mostrando o máximo de TRIPS que tem naquela planta. Mas, obviamente, os TRIPS que estão nas flores não são aqueles TRIPS que estão nas folhas, porque eles ocupam nichos diferentes. Então, essa foto que eu mostrei para vocês da flor, do heterotrips peixoto, aqueles TRIPS, eles não visitam potões florais, frutos. Já os pseudofilotrips, que são aqueles vermelhos maiores, eles já ocupam nichos diferentes. Então, assim, é mostrar o máximo que você puder de uma certa planta ou de um determinado habitat. Para TRIPS de solo, as armadilhas do tipo Pitfall são muito boas, mas você tem que deixar um tempo maior no campo, porque como os TRIPS se movem pouco, em comparação com os outros insetos, então, quanto maior o tempo que você deixar, maior a possibilidade de você coletar TRIPS nos Pitfalls. já aquelas armadilhas Stick Cards, ou Stick Traps, elas são um pouco mais complicadas para você tirar o TRIPS dali. Então, eu já fiz algumas coletas dali, eu tive grande dificuldade em retirar os TRIPS que ficam grudados ali, porque como eles são muito fininhos, as asas, elas são membranosas, franjadas, né? Quando você vai tirar, normalmente, você acaba quebrando o bicho, então é um pouco mais complicado. Mas, obrigado pela pergunta. Uma pergunta agora é da Gabriela, Priscila. Em espécies perenes, como, por exemplo, o cajueiro, a amostra destrutiva não é indicada para provavelmente influenciar na produção? Oi, Gabriela, boa pergunta essa. Então, sim e não. Porque, assim, numa produção de cajueiro, você vai ter diversos hectares de um cajueiro, né? E você não vai fazer amostra em todos os cajueiros. Então, você vai pegar uma subamostra dentro daquela população para fazer essa amostra de tripes. Então, você tem um cajueiro com, sei lá, umas 100 flores. Você vai coletar umas 5 flores ali e isso não vai influenciar tanto na sua produção, entende? Agora, se for uma produção pequena, agricultura familiar, dependendo da amostragem, isso pode influenciar, sim. Mas, no caso de amostras grandes, como nesse caso do arroz aqui, do Adriano, isso acaba influenciando pouco, essas amostras destrutivas. uma pergunta de Carlos Santana, Santos, desculpa, ele quer saber qual o melhor método para trabalhar com a ecologia dos tripes. Carlos, boa pergunta também. Bom, a ecologia de tripes é um pouco mais complicado, vai depender do objetivo da sua ecologia. Você quer ver, por exemplo, predadores, você quer ver flutuação populacional. Para flutuação populacional, você vai ter que saber a espécie de tripes que está ali. invariavelmente, você vai ter que fazer amostras destrutivas. Invariavelmente. Então, seria bom coletar de uma planta que tem muitas flores e que esses tripes são muito abundantes. Então, você acaba levando os bichos a uma pequena extinção local. Mas, para interações, por exemplo, ver se eles estão interagindo, o que eles estão se alimentando? Eles estão em flores, se tem uma formiguinha na flor, será que eles passam, param de visitar a flor? Será que quando tem algum tipo de perturbação eles voam? Então, nesse caso, só observação direta. E foi através de observação direta que eu vi a maioria dos predadores de tripes. A maioria não, vi todos. Então, eu já vi tripes sendo predados por aranhas, formigas, por hemípteros, por neurópteras. Todos esses foram com observações diretas. Então, não tem outro jeito. Você vai ter que levar seu banquinho para o campo, sentar na frente da planta e ter a paciência para observar os tripes e ver o que acontece ali. o que você acha das armadilhas adesivas para monitoramento dos tripes praga? Só para complementar, Lourdes fez um adendo que ela teve a impressão que armadilhas azuis capturam mais espécies. Então, essas armadilhas existem em várias cores diferentes. Na literatura, a literatura mostra para a gente que tem alguns tripes que tem preferência por certas cores. Eu não vou lembrar agora quais que são. Mas sim, eu nunca trabalhei com espécies praga e armadilhas. Eu já fiz alguns testes, mas foram em disciplinas práticas de agronomia, de engenharia agrícola. Mas é como eu falei pra vocês anteriormente, eu tenho uma grande dificuldade em retirar os tripes ali. Eu não sei se precisa de um reagente específico, mas dependendo do modo como eles ficam grudados, é muito difícil você tirar pra depois fazer a posterior identificação. Eu acho que assim, um taxonomista bem treinado, talvez o Ellison, o Adriano, eles já nas armadilhas já conseguem saber mais ou menos o gênero, né? Talvez se é um Frankliniel, um espécie de tripes. Então, pra eles é mais fácil. Mas tem aquela questão também se a armadilha ficar totalmente lotada de outros insetos. Aí os tripes que foram chegando ali, eles vão simplesmente cair em cima daqueles outros insetos e vão acabar voando. Então assim, eu já usei, por exemplo, em girassol. Em girassol eu peguei pouquíssimo tripes, por quê? Girassol você coloca lá, na cultura de girassol, cinco minutos depois, a armadilha já está totalmente cheia de outros bichos. Tem mosca, tem besouro, tem algumas abelhas, às vezes caem umas borboletas grandes e ela fica com a asa aberta e não consegue grudar nada. Então, pra uma amostragem mais completa, seria legal utilizar mais de uma metodologia. Mas obviamente, vai depender dos recursos, do pessoal envolvido e do tempo que você tem disponível pra fazer essas amostragens. muito legal. Nós temos uma pergunta da da Florinda. Florinda Elisa. Tem algumas plantas que tem flores atrativas aos tripes. Nossa, essa é uma pergunta difícil de responder. Atrativas, você diz assim, que elas emitem algum atrativo pra tripes? Será que é assim? Bom, os tripes, por exemplo, hoje eu citei mangaba. Mangaba, as flores têm um cheiro muito doce, né? Quem conhece mangaba no cerrado, aquela planta que o fruto tem gosto de banana. E as flores, elas têm um cheiro muito doce, muito gostoso. E eu já achei tripes lá, mas eu não sei te dizer com certeza se os tripes são atraídos por aquele cheiro das flores. Normalmente, assim, nas amostras que eu já completei durante lá o meu mestrado, se tem flor, tem tripes. é muito difícil você pegar uma flor, qualquer flor, pelo menos de cerrado, que é a minha experiência, abrir e não ter tripes ali dentro. É muito difícil mesmo. Então, pequi, né? Cariucarácea, mopeguiácea, bignoniácea, fabácea. Todas essas eu já encontrei tripes ali dentro. Mas eu não sei dizer com certeza se existe algum atrativo que ativamente atraia os tripes pra lá, tá? Isso eu não sei te dizer. Eu sei que tem uns trabalhos, acho que do Milni, uns trabalhos mais antigos que mostram essa atração por... ferormônios, mas é a atração de fêmeas e machos, né? E não tem flores. Bem, complexa realmente essas perguntas. E o pessoal se interessou, engajou bastante aqui na sua apresentação. A gente está com muitas perguntas. Eu acredito que não vai dar tempo de responder todas agora. mas nós vamos estar repassando para você para a gente poder estar depois disponibilizando essas respostas. Sim, não. Eu estou com tempo agora. Vocês sabem. Não, a gente ainda está com tempo ainda para mais algumas. Andréa Nunes perguntou o que você acha do método de coleta em funil de berlete? Então, esse eu nunca utilizei, na verdade. E nesse capítulo de livro, a gente nem colocou ele porque a gente só fez a mostragem dos trabalhos que comparavam métodos diferentes. Então, tem um trabalho, por exemplo, que eu mostrei lá da Shotgun, né? Os caras utilizaram escopeta, mas eles utilizaram também outros métodos. Então, a gente focou especificamente nesses trabalhos. Com o funil de berlete, eu, sinceramente, eu não sei te dizer. Eu não sei mesmo. Teria que fazer o teste. Porque se não faz o teste, fala pra gente o resultado que você encontrou. Seria bem interessante. Essa é uma pergunta do Cássio Pereira. Estevam, quantos tipos você já contou em uma única flor de peixotoa tomentosa ou outra malpigácea? E ainda elas são predadas por aranhas nessas flores? O máximo, eu não vou lembrar, mas, assim, foi entre 40 e 50. Eles são muito abundantes lá. Mas não é só uma espécie. Tem o Heterotrips peixotoa, tem o Scutotrips, tem Frankliniella também. Mas o mais abundante é o Heterotrips peixotoa. Mas em uma única flor, entre esse número, de 40 e 50. Eu acho que não passa disso, não. Mas tem flores que são mais abundantes que isso. Tem uma flor aqui do cerrado, o algodão do cerrado, é o Coclospermum regium. E é até uma outra planta que o Heterotrips peixotoa ocorre. Tem um trabalho do Adriano que ele mostra isso. Se eu não me engano, é aquele trabalho com a Pereira, né? Corri, se eu estiver errado, depois, ele mostra que tem esse Trips lá nessa planta também, o Coclospermum regium. E lá eles são mais abundantes ainda. Lá você consegue, encontra mais de 100 Trips em uma única flor. Se eles são predados por aranhas nessas plantas? Então, são. Mas é muito raro, muito raro mesmo. Então, nesse período que eu estudei as malpigiasias, que foi de 2008 até 2015, mais ou menos, eu vi um evento só. Eles sendo predados por aranhas eram uma crab spider, aquelas aranhas caranguejo. Esqueci o nome da família delas. Somente uma vez que eu observei isso. E ela predou o Pseudofilotrips, que é aquele Trips maior. Nós temos uma pergunta, o seu nome é Adriano, o Adriano fez uma pergunta também. A distribuição agregada de muitas espécies de Trips pode gerar viés de amostragem de trabalhos ecológicos? Então, eu imagino que sim. A gente pode, eu contar mais ou menos do que realmente está ali. Os Pseudofilotrips, como eles são maiores, a contagem é mais exata. Então, sim, você pode acabar errando, mas você faz uma média, conta cinco vezes, tirar a média vai estar mais ou menos aquilo ali. Mas essas espécies mais crípticas, como a Pseudofilotrips, peixotoa, são mais complicados. Mais complicados. Em galhas também é tranquilo contar, porque as espécies, elas são crípticas, mas elas se movem pouco, como as galhas de Mirtácea, por exemplo. Então, às vezes, eu abri e dava para contar os Trips ali. Tem também outra espécie que é a, esqueci agora, erva de passarinho, também tem muito Trips, são Trips maiores, são tubulíferas, também a gente consegue contar. Mas o maior problema, Adriano, é nessas espécies menores e crípticas, principalmente essas que vivem em flores. Essas é muito mais complicado. então, a gente pode acabar ou subestimando ou superestimando. O problema talvez nem seja isso, você ter certeza que a espécie que você está contando é aquela espécie que você imagina que é, essas flores. É, uma pergunta agora da Norma Beatriz, também sobre uma forma de coleta. No caso agora, o do beating, você mencionou. Batendo plantas não leva a subestimar a abundância de alguns Trips? Você recomenda usar mais um tipo de amostragem junto? Bom, Norma, não somente Trips. Acho que qualquer tipo de amostragem que você faz esse beating, você pode acabar subestimando as populações. Eu não sei que você faça um método um pouco mais, um pouco diferente, né? Você pega, por exemplo, um saquinho, envolva a estrutura da planta que você quer, coletar os trips e lá dentro você faça esse beating. Mas mesmo assim, pode ser que alguns fiquem grudados ali, não caiam. Em Pequi, por exemplo, nas folhas de Pequi tem uma espécie de trips lá, que é um tubulífera. Eu não sei qual que é, não fiz a identificação ainda. Na verdade, não estudei, eu só estava observando. Mas as folhas de Pequi, elas têm tricomas e os tricomas são um pouco longos. Então, se você fizer esse método, você não vai coletar trips. Aqueles trips lá, você só vai saber que eles estão lá se você pegar a folha e colocar uma lupinha lá no canto, você vai saber que tem trips lá. Mas nesse método beating, você pode amostrar o Pequi às folhas e você pode, a conclusão do seu trabalho pode ser que não, exista um trips ali porque você não conseguiu amostrar. Mais de um método de amostragem? Sim. Se você quiser fazer uma amostragem de biodiversidade como um todo, aí sim, teria que ser mais de uma técnica de amostragem. A Elisa fez uma pergunta agora sobre amostragem de trips em Serra Filheira. Ela parabeniza, né? Parabéns pela palestra. Qual seria o melhor método para estudo de diversidade e flutuação populacional de espécies de trips de Serra Filheira? Bom, Elisa, em Serra Filheira, eu não sei dizer com certeza, tá? Com certeza. Eu já trabalhei com pitfalls quando eu entrei na universidade, lá em 2005, e a gente via uma quantidade razoável de trips. Então, os pitfalls eram para coletar formigas, eles ficavam no campo lá durante algum período, não vou saber especificar qual, acho que uma semana, e tinha alguns trips que caíam lá, sim, mas eu não sei dizer se esse é o melhor método, por quê? Se eu coletar, por exemplo, se eu estiver orientando um aluno, eu trabalho com uma pigiaça, se ele chegar para mim e falar, ô professor, eu encontrei dois trips em uma pigiaça, vou falar, você não contou todos os trips que estão lá, vai no campo e volta de novo, porque eu já tenho experiência. Agora, se você, por exemplo, chegar para mim e falar, ô Estevão, eu encontrei cinco trips na Serra Filheira, eu não vou saber te precisar se isso é superestimado ou subestimado, devido ao meu conhecimento prévio com esses trips em Serra Filheira. Pelo meu conhecimento aqui de Brasil, acho que eu não me lembro de ver algum estudo examinando trips em Serra Filheira, apesar de eles poderem serem, eles poderem ser muito diversos, né, porque, pelo menos os que eu mostrei na época eram tubulifres, os tubulifres são muito diversos dentro do grupo de trips como um todo, né, mas eu não sei te dizer, teria que fazer uma comparação de métodos. Ah, uma ideia boa aí, ó, você pode dar isso aí para um aluno trabalhar, tá vendo? Dá um TCC muito legal, essa comparação de métodos de triplas de solo. É, só abrindo para aência que esse bate-papo me lembrou alguns trabalhos que o pessoal do Info fez há um tempo atrás sobre redução de esforço amostral para alguns grupos taxonômicos de insetos, na verdade, de coleópteros, de formigas em geral. É bem interessante essas abordagens. Nossa, uma outra pergunta. Ah, sobre os trips predadores, André Nunes. A amostragem para trips predador teria algum método específico? Então, primeiro eu teria que saber quais são os trips predadores, né, trips predador também, nunca vi. Pode falar a verdade. Nesse tempo que eu trabalhei com malpigiasse, imagino que malpigiasse eles não estejam presentes. Mas para trips predadores, eu não saberei te explicar. Assim, a amostragem de trips, ela pode seguir aqueles parâmetros todos. Mas para predadores em si, primeiro a gente teria que saber quem é o predador. Então você teria que fazer uma observação direta, ou fazer um estudo de biodiversidade como um todo, mandar isso aí para os taxonomistas, eles te falarem quais espécies que são predadoras ou não. E a partir desse conhecimento prévio você ia a campo para tentar encontrar essas espécies. Mas eu não saberia te explicar. Não saberia te explicar. Eu nunca mostrei nenhum trips predador em malpigiasse. Então eu acho que eles não são tão abundantes assim. Eu lembro do trabalho do Mound, lá do Franklin O'Trips. Franklin O'Trips, né, se eu não me engano. Que, não, não é Franklin O'Trips. Ah, desculpa gente, eu esqueci qual que é. Mas eu lembro que tinha um trips predador. Mas eu nunca vi. Então eu não saberia te explicar. Mas os passos são esses. Você fazer um estudo de biodiversidade, os taxonomistas te indicarem se é uma espécie que já é conhecida como predador ou não. Obrigado. Agora a pergunta da Noeli Maria. Qual o melhor método de amostragem para trips galhadores? Trips galhadores? Bom, acho que essa pergunta a palestrante anterior seria mais apta para te responder. Trips galhadores é a mesma coisa, né? Você tem que saber onde as galhas estão. Imagino que seja... Depende, você quer mostrar para saber a espécie? Se for para saber a espécie, aí eu acho que você pode fazer aquela amostragem destrutiva. Pega uma folha, corta e leva para a taxonomia. Agora se for para estudar o comportamento, aí é observação direta. Observação direta. Mas nesse caso aí, eu não sei como fazer, porque provavelmente esses trips que vivem em flores, esses galhadores, eles devem ser fotofóbicos. Então você tem que desenvolver um método que você consiga observá-los em lupa para você ver os comportamentos, se tem comportamento agressivo, construção de galho e tudo, sem que a própria luz da lupa atrapalhe o comportamento desses insetos. E nós temos uma pergunta agora do Edson Fabrício. Nas coletas combatidas, você limita a amostragem pelo tempo? Pois é. Pelo tempo, eu acho que o pessoal limita por batida. Nessas coletas que eu fiz por batida, era só para eu verificar se tinha ou não um trips. Então era tipo uma batida binomial, né? Era presença e ausência. Então eu batia lá umas duas, três vezes a folha e para ver se tem trips. Mas isso sim, se você considerar grosso modo, eu acho que você tem que ver as características da planta em si para você fazer essa batida. São flores abertas ou flores fechadas? Flores abertas, você dá uma batida e já cai um monte de trips ali na sua folha sulfite, no seu potinho. Flores fechadas já é um pouco mais complicado, porque binoniaces, por exemplo, elas têm uns tricomas ali dentro das folhas, das flores, onde os trips podem ficar aderidos. E no exemplo que eu dei para vocês de Pequi, você pode bater, bater e os trips vão ficar aderidos aos tricomas. Então assim, acho que não é mais limitado a tempo, mais limitado as características da planta em si. Mas eu acho que esse método de batida serve mais para você ver se tem trips ali para depois você fazer um outro tipo de amostragem. No seu caso, talvez, como você tem várias, tem uma grande experiência com trips, taxonomia e identificação, talvez pelo próprio método de batida você já sabe quais os prováveis trips que estão ali, nas folhas ou em alguma cultura economicamente importante. Para finalizar, a gente tem mais uma pergunta da Norma Beatriz. Antes, eu queria só abrir um parênteses. Filipe Araújo fez uma pergunta sobre controle de trips na cultura da cebola. É um assunto um pouco diferente do tema de hoje. Então, Filipe, fica atento nas próximas palestras, nos próximos dias que nós vamos ter outros palestrantes que vão estar abordando essas questões de trips em culturas, monitoramento e controle também. Então, fica atento. E para finalizar, mais uma pergunta da Norma, complementando o comentário que ela tinha feito, e ela perguntou quais são os gêneros de formigas predatórias que você encontrou. Ah, sim. Nossa, boa pergunta essa. Na minha área é de conforto agora. Bom, eu não queria dar spoiler, porque esses trabalhos ainda estão sendo desenvolvidos, mas são poucas, muito poucas espécies. Eu já vi Azteca e Pseudomirmix. Só. Porque são formigas pequenas. O meu orientador, o Kleber, num trabalho que publicou em 97 com o Mount, um dos primeiros trabalhos publicados aqui no Cerrado, ele viu outras formigas pequenas também predando os trips. Brachimirmix, aquelas formigas Dorimirmix, que são menores, elas são mais ou menos ali do tamanho dos trips. Mas, formigas grandes, por exemplo, as Camponotos, que é uma das formigas mais abundantes aqui do Cerrado, você encontra ela em todo lugar, e elas ocorrem junto com os trips, nas mesmas plantas. Então, os trips estão lá se alimentando e as formigas estão lá corrigendo os nectares. Essas, o que a gente observou nos trabalhos, foi que quando elas, essas formigas, elas são agressivas, elas chegavam perto dos trips, eles levantavam o abdômen e soltavam uma gotinha de um líquido ali. A gente assumiu que esse líquido era algum tipo de repelente para as formigas, porque depois elas iam embora e não voltavam mais à colônia dos trips. Mas são muito poucas, muito poucas formigas. Tem um trabalho que eu li faz pouco tempo agora de um pesquisador que ele fazia uma abordagem, um apanhado geral das formigas que poderiam ser utilizadas como controle biológico. E essa é uma linha que eu estou tentando seguir agora também. Mas são muito poucas. É um pouco frustrante, mas na verdade é um resultado também. Isso explica em grande parte porque os trips são tão abundantes, tão ricos nessas plantas. Porque assim, eles ficam totalmente visíveis, totalmente expostos a inimigos naturais. Os principais inimigos poderiam ser as formigas, mas elas não conseguem predá-los. Porque provavelmente eles têm esses repelentes. Interessante. Gostaria de agradecer a sua apresentação, ao que você está atendendo também, as perguntas dos participantes. Nós conseguimos atingir todas as perguntas recebidas até então. Que bom. Então deixo para você deixar o seu agradecimento, a sua mensagem final. Bom, agradecer muito à comissão organizadora. É um evento bastante pioneiro aqui no Brasil. E eu fiquei até surpreso com a quantidade de participantes. eu acho que o Elison Adriano, comissão organizadora também. Eu falo mais Elison Adriano porque são as pessoas que eu já tive mais contato, tá gente? Não desmerecendo os outros. Mas eu fiquei bastante surpreso mesmo com a quantidade de pessoas que estão se interessando na sanopterologia. Quando eu comecei lá em 2005, eu conhecia só o Adriano e a professora Silvia e a professora Monteiro que trabalhavam com trips. Eram pouquíssimas pessoas então a gente não tinha quem recorrer. Só era um grupo mais fechado. E eu vejo agora que isso aumentou bastante, fico bastante contente. A gente pode fazer colaborações como o professor Maldi indicou. Então se a gente conseguir um grupo coeso a gente vai avançar muitíssimo nos estudos de trips. E quem sabe os outros encontros, o SBT1, SBT2, SBT10, a gente tenha muito mais coisas para discutir aqui. Então, assim, um grande parabéns mesmo à comissão organizadora, todos envolvidos, porque o que vocês estão fazendo, gente, é pioneiro. Vai entrar para a história dos estudos de trips. Muito bom. Parabéns. Muito obrigado. A organização agradece as suas palavras e a sua participação. Muito obrigado e a gente espera poder te convidar para o SBT2, SBT3, SBT10. Obrigado. Que bom, então. Até mais, gente. Tudo de bom. Tudo de bom. Bom, pessoal, isso encerra as apresentações para hoje do Simpósio Brasileiro de Txanoptera. Eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês em nome da comissão organizadora. Fiquem atentos para as atividades da semana que nós vamos continuar tendo palestras às 14, 15, 16, 17, 18 horas. Não se esqueçam que a emissão de certificados vai acontecer no final do último dia do evento. A gente não tem um sistema de credenciamento, então está tudo bem. E vocês fiquem à vontade para continuar acompanhando e participando das apresentações. hoje, vocês provavelmente devem ter uma ideia muito boa do estado da arte do estudo das txanopteras no Brasil e também no mundo. Trouxemos pesquisadores muito novos e pesquisadores bem mais antigos do grupo e isso é um encontro de gerações aqui para vocês verem do estudo da txanopterologia. muito obrigado e vejo vocês amanhã.